Olha, uma moradora do bairro do Jardim Aeroporto, lá de Paranavaí, chamou o pessoal pra pegar uma cobra lá na casa dela. Olha o tamanho da cobra! Ô, louco, rapaz! Que cobrona! É uma cobra cascavel que tava lá na casa dela. E marui, imagina o barulho do guizo. E o pessoal do bombeiro foi chamado, né? Foi lá na residência, chegou lá, viu a danada. Olha o tamanho dela aí, ó. Ela foi pega e colocada dentro daquela caixa, né? E pra ser colocada novamente, devolvida à natureza. É uma cobra cascavel. Tinha um local lá que... Onde tava lá as ferramentas? E ela tava enrolada lá no meio. E tá maluca, hein? Ô, doido, rapaz! E aí, ela já foi pega pelo pessoal do bombeiro e depois, na sequência, já levada pra uma mata lá mesmo, na zona rural lá de Paranavaí. E já foi solta na natureza também. Tá, é maluco? Que cobrona é essa, hein? Ô, doido!